Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje, mais um vídeo de comprinhas da Shein. E essas comprinhas são aqueles looks já pensando nas próximas estações aí de outono e inverno. Tem muita peça linda neste pacote, que aliás, olha o tamanho, gente! É um pacotão. E eu não abri ainda, vou abrir aqui com vocês. Vou mostrar detalhes dos tecidos, da qualidade das peças, né? Dos tamanhos. E depois, no fim do vídeo, eu vou lá pra frente do espelho mostrar todas essas peças aqui, ó, no corpo. Pra ver como que ficou, pra dar inspiração de look pra vocês, né? Então já convido a ficarem até o final do vídeo, porque tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês hoje. Eu tô ansiosa pra abrir. E lembrando que temos cupom de desconto ativo lá na Shein. O cupom é o ReformaPerreng10, ele dá 10% de desconto, porque agora todos os cupons da Shein estão limitados a 10%. E vocês também podem usar a minha indicação, que dá mais 10 reais de desconto extra aí pra vocês nas comprinhas. Basta vocês aplicarem o código que eu tô deixando aqui na tela, nesta parte aqui do aplicativo de vocês, em minha indicação. E automaticamente, em todas as comprinhas que vocês fizerem, acima de 100 reais, se vocês forem usuários novos na Shein, ou acima de 200 reais, se vocês já estão comprando na Shein, vocês vão ganhar 10 reais de desconto extra. E pra facilitar a vida de vocês, se não quiserem fazer dessa forma, colocando o código, eu já vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Clicando nesse link, é só aceitar o meu convite e automaticamente esse desconto de 10 reais vai entrar aí nas comprinhas de vocês. Ai, Carla, eu tô tentando usar essa sua indicação, aceitei o seu convite e apareceu que excedeu o limite de vinculações. Calma, pessoal, não precisa ficar triste. Isso é normal. A Shein deu uma limitada mesmo no uso desse desconto extra. Então, se apareceu isso aí na conta de vocês, a dica que eu dou é criar uma nova conta na Shein. Basta vocês criarem uma conta usando o nome de vocês mesmo, o CPF, mas na hora de cadastrar essa nova conta, vocês precisam vincular um número de celular diferente ou um e-mail diferente. Sabe aquele e-mail alternativo que a gente usa menos? Ou o número de celular de outra pessoa, do amigo, do namorado, da mãe? Enfim, cadastrou um número de celular diferente ou um e-mail diferente da conta anterior? É só voltar aqui, usar o meu código de indicação ou correr lá na descrição do meu vídeo, clicar no link, aceitar o meu convite e esse desconto extra volta a funcionar pra vocês aí por mais um tempinho. E vale super a pena, né? Porque 10 reais faz diferença. Até porque às vezes a gente vai comprar uma peça um pouquinho mais cara na Shein, que passou daquele limite de 50 dólares, né? Que é o limite permitido aí pra não pagar nenhuma taxa. E aí esses 10 reais fazem diferença. Então, gente, agora vocês já sabem de todas as possibilidades de economizar muito mais na Shein. Bora parar de conversar e vamos conferir essas comprinhas que eu tô, ó, ansiosa. E eu já quero começar mostrando uma peça da Motif, né? Ou Motif, como vocês gostam de falar aí, né? Porque é um casaco, gente, é um sobretudo. Ai, meu Deus, como ele é lindo. Só que eu tô com muito medo do tamanho, gente. Gente, ele é lindo. E eu tô achando que vai dar certo no meu tamanho. Nossa Senhora, deixa eu mostrar pra vocês a beleza desse casaco. Olha isso, gente. Se não é uma peça de luxo. Olha a beleza. Vocês estão vendo? Ele é bem comprido. Atrás, ele tem esse detalhe aqui, ó, bem de capa mesmo, né? De gabardine. Aqui tem o passantezinho que ele vem com cinto. Eu já vou mostrar pra vocês o cinto, né? Olha, já vi que ele é inteirinho forrado. E pesado, viu? Olha, um casaco bem pesado. Acho que ele vai dar uma boa esquentadinha. Não é um casaco de lã, ó, inteirinho forrado. Porque o tecido dele, olha só. É um tecido, ele tem até um leve acetinado, gente. Tá amassadinho. Depois vocês vão ver ele bem passadinho no corpo. Mas olha, é um tecido que tem até um leve brilho, bem suave. Chique assim, sabe, gente? Nada exagerado, não. Aqui na lateral, ele tem bolsinhos, ó. Bolsinhos reais. Bolsinhos todos forradinhos. Gente, os botões são bem bonitos também. Eles são de plástico, né? Mas eles têm um detalhe de metal no meio do botão. Olha que acabamento. E vocês estão vendo aqui, ó, o tamanho que eu pedi? Aonde eu estava com a cabeça, gente? Que eu não uso XS nunca. Mas eu pedi tamanho XS porque eu li nas avaliações desse casaco que ele tem um formato grande. E estou achando grande também. Eu só tô com medo aí agora na questão do ombro, né, gente? Depois vocês vão ficar comigo até o final do vídeo pra gente ver se ele vai dar certo. Porque o casaco é simplesmente maravilhoso, gente. Não tenho nem o que falar. E olha só o cinto que vem pra vocês colocarem na cintura. É um cinto no mesmo material e tem essa fivela dourada, gente. Olha que coisa mais linda essa fivela. Eu achei um charme, né? Porque tem esse diferencial. É um casaco tipo gabardine, né? Uma capa, um trench coat. Mas ele é muito diferente. Ah, e olha que legal que eu vi que ele tem também, olha. Essa aberturinha aqui atrás, que eu acho tão estiloso. E eles vêm presinhos aqui, ó, pra soltar. Isso daqui, gente, eles prendem que é pra não deformar o casaco, tá? A motif sempre vem assim, esses casacos que tem essas aberturinhas. Que é mais um capricho também com a entrega da peça, né? Olha, gente, lindíssimo, hein? Vamos torcer pro tamanho dar certo, né? Eu tô deixando minhas medidas aí na tela pra vocês se basearem. Porque se der certo, vocês já peçam de vocês também. Porque ele vale super a pena. E ele tava num preço muito bom quando eu peguei, viu, gente? Eu não sei se o preço tá o mesmo. Eu vou deixar todos os links das peças que eu vou mostrar pra vocês também na descrição do vídeo, tá? E vocês cliquem pra ver direitinho o valor, né? Se tá disponível o tamanho, enfim. E eu tô procurando aqui, gente, a composição do tecido. Deixa eu ver aqui, achei. Gente, é 100% poliéster, tá? Olha, fiquei até surpresa, porque é um tecido tão bonito. Parece tecido algodão mesmo, né? Mas é um tecido de qualidade, assim, sabe, gente? Superior total. Aprovadíssima, gente. Eu não tenho nem o que falar. Tô muito curiosa pra colocar no corpo. Vamos pra próxima peça que eu quero correr lá pro espelho pra mostrar pra vocês isso aqui no corpo. Bora lá! Próxima peça. Eu comprei uma camisa nesse tom de azul, que é aquele tom bem clássico, né? Old Money também. E eu já estou pensando também em compor look com esse casaco aqui da Motif com essa camisa, gente. Que são tons que casam muito bem. E olha só que... Gente, que camisa mais linda! Parece camisa de seda, sabe? E tem um detalhe que eu gosto muito nessa camisa, que é aqui, ó, o fechamento escondendo os botões. Embora os botões dela sejam botões bonitos, eles são botões de madre pérola, não são botões de plástico. Super estruturada, a golinha bem durinha mesmo. O acabamento aqui da manguinha também, ó, muito bem acabada. Tanto por fora, quanto por dentro. Não é uma camisa forrada, tá? Por dentro, mas não me parece ser nada transparente, viu, gente? Até porque ela também tem esse tom de azul, né? Então, me parece ser uma camisa mais, assim, tecido encorpado. E deixa eu aproximar bem pra vocês verem o tecido. Vocês estão vendo um tecido que ele lembra até um toque mais de seda mesmo, viu? Um tecido bem, assim, gostoso o toque dele, né? Bem clássico, bem caro, assim, de tecido alfaiataria mais sofisticada também. E essa camisa foi um preço maravilhoso, viu, gente? Olha! E eu pedi essa camisa no tamanho pequeno, né? O tamanho S. Eu acho que vai dar certo, gente. Eu acho que o tamanho dela é um tamanho bem padrão. Eu acho que vai funcionar. Vamos ver depois, né? E a composição deste tecido também é 100% poliéster. Pois é, gente. Você vê como engana, né? O toque do tecido não parece poliéster. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o toque desse tecido. Olha, parece que ela amassa super pouco. Vocês estão vendo? Olha o peso desse tecido, como ele é encorpado. Deixa eu só ver aqui, gente, se tem elastano. Não tem elastano, tá? Ó, é muito pouquinho. Às vezes, no toque do tecido, parece que ele dá uma esticadinha, assim, sabe? De 0,1%. Então, peça um tamanho certinho de vocês aí, né? Depois a gente vai conferir se essa daqui deu nas minhas medidas. Até pra vocês se basearem. Lindíssima, hein, gente? E aí, gente, aprovadíssima. Voltando aqui, gente, que eu esqueci de falar pra vocês. Não tinha visto. Olha só o que veio na camisa azul. Ela veio com, acho que é um acessório que coloca na golinha dela. Deixa eu ver. Olha só que bonitinho. São perolinhas. Eu não tinha visto que vinha isso daqui. É um detalhe de pérola que vocês veem, ó, prendendo aqui, ó, dos dois lados. Tem os fechinhos. Ó, ela tem um encaixe aqui, ó, tá vendo? Num tecido, um elastiquinho. E aí, é só vir aqui e colocar. E aí, acho que ela fica como se fosse um colarzinho, né? Embutido na camisa. Depois, no corpo, a gente vai ver exatamente como que fica esse enfeite. Mas, olha, é um plus a mais nessa blusa, né? Não parece que é uma blusa que custou o que custou, tá, gente? Parece uma blusa realmente de marca. Agora sim, bora pra próxima peça. E agora, pra gente combinar essa camisa maravilhosa com esse sobretudo, eu peguei também uma calça, também da linha da Motif. Que eu tô bem curiosa também, ela vem nesse tom kaki. Nossa, eu já vi o tecido da calça, parece super grossa, encorpada. Vocês não têm noção. Que tecido é esse? Misericórdia. Gente! Calça mais grossa que eu já comprei na Shein, de todas. Eu tenho mais calças da Motif, mas essa daqui é muito grossa. Calça pesada, uma calça, olha, ela é muito grossa. É um tecido que eu não tenho nenhuma calça nesse estilo. E ela tem um comprimento mais curtinho mesmo, tá? É aquela calça que vai ficar ali no tornozelo, pra usar parecendo sapato mesmo, tá, gente? Não é uma calça super longa. Olha os detalhes de acabamento aqui na frente dessa calça. Aqui ele tem um passante diferenciado, e ele tem um tecido também mais acetinado. E esse detalhes de botõezinhos. E olha só os detalhes, gente. O botão, na parte envolvendo o botão, vamos dizer assim, olha, ele tem um detalhe de dourado. Eu tô encantada com o acabamento desta calça. Toda a parte do acabamento, olha o acabamento interno também. Essa diferença aqui, ó, no acabamento da calça, a gente já vê que é um produto mais, né, de grau superior aí, né, em alfaiataria mesmo. Vocês estão vendo que tem um acabamento acetinado aqui em todas as costuras. Vocês conseguem ver o detalhamento desse tecido? É um tecido de alfaiataria mesmo, de luxo, tá? Muito bonita, olha. Na parte de trás, ela tem aqui o detalhe de bolsinho. Aqui é um bolsinho fake, só de enfeite mesmo. E na parte da frente, tem os bolsinhos laterais reais. Os bolsinhos aqui forradinhos. E já mostro pra vocês que vem também, ó, este saquinho, que dentro vem o botãozinho extra. A Motif sempre coloca, né, esse detalhezinho aqui, ó, porque se caso perde um botão, até porque esse botão, ele é muito diferenciado, né, gente? Olha só o detalhe de dourado, né? Então, vale a pena ter um botãozinho a mais. E olha o detalhe de fechamento dela aqui na frente. Tem este colchete pra ficar bem fechadinha. Um botãozinho aqui, ó, por dentro. E aí sim, o zíper. E um zíper bem grosso, ó, bastante qualidade, viu? Ó, não tem forro a calça, mas assim, zero transparência, tá? O tecido é tão encorpado, gente. E ao mesmo tempo que ele é encorpado, olha que delícia que ele é por dentro. Ele é geladinho, sabe? Ele é leve. Ah, detalhe, esse acabamento aqui, ó, do passante, também é atrás. Acho que eu não mostrei pra vocês, ó. É na frente e atrás. Muito bonita mesmo. E eu já falo pra vocês que eu pedi essa calça no tamanho médio. Você vê que eu tô, não sei, né, gente, aleatória, né? A calça eu pedi médio, sobretudo pedi XP, né, XS. Enfim, vamos torcer pra dar tudo certo. E vamos ver a composição agora, gente? Que, aliás, é uma composição diferenciada. Vamos lá. 69% poliéster, 18% viscose, 5% line. Gente, o que que é line? Hum, eu preciso ver o que que é line, eu não vou saber. Vou colocar a tradução aqui pra vocês, tá? E 5% Lyocell, também não sei o que é, mas eu já ouvi falar desse tecido. É um tecido, assim, de qualidade. Eu sei que é. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês também. E 3% elastano. Gente, é muito, é muita coisa num tecido só, né? A gente percebe que realmente é um tecido diferenciado. Nunca tive nenhuma calça nesse toque, gente. Mil de mil. Ficando linda no corpo, comprem, porque é uma calça que vale demais. Comprinha de outono e inverno que se preze, tem que ter o quê? Um blazer, né? É um blazer azul marinho. A cara da riqueza. Olha que lindo que ele é, gente. Que maravilhoso os detalhes de botões. Olha só se não vai ficar maravilhoso, inclusive, com essa calça, gente. Olha isso. Se não vai ser um look de milhões. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver os looks que eu vou montar no final desse vídeo. E deixa eu ver um pouquinho desse blazer também, que eu nem vi, né? Nossa, ele é lindo. O corte dele é bem bonito. Ele parece mais slim, assim, hein, gente? Tô com medo do tamanho não dar certo. Tomara que dê, né? Mas, gente, tô vendo que acho que tá faltando um botão. Não tá faltando um botãozinho aqui, ó? Ué. Ai, gente, olha... Ai, que maravilha. Olha isso, gente. Caiu um botão, hein? Graças a Deus que tá aqui. Porque esse daqui, acho que não vem botão extra. Geralmente, a Motif vem. Depois a gente vê se tem, né? Mas eu acho que ele caiu. Olha só. Inclusive, já dou a dica pra vocês, tá? Confiram sempre as peças que vocês compram, né? Seja da Shein ou de outras lojas, né? Mas da Shein, eu sei que às vezes é bom conferir. Principalmente o botãozinho, assim, de blazer. Que às vezes eles vêm assim, mas não vêm muito bem costurado. Então, não custa nada a gente dar ali uma reforçadinha, né? Pra não perder os botões. Até porque tem botões que são difíceis de encontrar. Esse daqui, por exemplo, é um botão que é bem diferenciado, gente. Olha só os detalhes desses botões. Então, vale a pena a gente reforçar pra não perder. Olha que lindo esses botões, aliás. Ele é bem estruturado. Tem ombreirinhas aqui. O tecido dele, também é um tecido bem bonito. Tecido de blazer, assim, sabe? Mais legal, estruturado. É um blazer mais sofisticado mesmo. Tecido bem legal. Aqui na frente ele tem esse detalhezinho, ó. Mas não são bolsos reais. O bolsinho aqui é fake, tá? Já vi que ele não abre. Tem um botãozinho extra aqui, ó, pra fechar o blazer, né? Pra deixar ele fechadinho. E por fora os botões, né? Mais arrumadinhos são esses botões dourados. Olha só por dentro. Ele é um blazer forrado. De repente, até tem bolso, hein, gente? Vocês estão vendo que tem essa diferença aqui, né? Eu tô achando que deve ter como abrir o bolso, sim. Porque quando tem esse negócio aqui é porque o bolso existe, né? Bom, depois a gente vê. Na parte de trás, ele não tem aquela aberturinha. E vamos ver se o tamanho vai dar certo. Que, aliás, eu pedi tamanho pequeno, tá? Tamanho S. E tô achando ele bem pequenininho, viu, gente? Tô deixando minhas medidas aí pra vocês se basearem. Depois, quando vê no corpo, pra ver se deu certo. Mas tô achando o ombrinho dele pequeno. Me dá a impressão de ser até menor que o sobretudo. Que foi XS, né? Enfim, veremos daqui a pouco. E a composição desse blazer é 97% poliéster e 3% espandex. E os forros, tá, pessoal? Sempre 100% poliéster. Eu não falei, acho que, do forro ali do casaco, né? Mas sempre é poliéster os forros. Difícil ser diferente, né? Mas o preço também desse blazer, gente, foi maravilhoso, tá? Então, ele vale muito a pena. E em relação ao botão extra... Não tô vendo botãozinho extra, não, viu, pessoal? Então, vamos tomar cuidado aí pra não perder que os botões fizeram a diferença nesse blazer. E essa cor, gente, marinho, é uma cor que nunca sai de moda. É uma cor chique, clássica, com caque. Então, é a cara da riqueza, gente. E agora vamos ver, acho que é a última peça. Bora lá. É uma peça da Daisy. Vocês estão vendo nessa comprinha, né, gente? Olha só, Daisy, motif. Realmente foi uma comprinha de milhões. Só que eu nunca tinha recebido nessa embalagem, assim, com coraçãozinho. Adorei, gente, adorei. E é uma peça também que eu nunca tinha pedido. Que é uma saia. E é uma saia daquele tecido de couro fake. Que vocês sempre me pedem. Olha só. Deixa eu ver, gente. Será que vai dar certo? Hum, tô achando que vai ficar pequena. Olha só como que é essa saia. E ela tava nas fotos assim. Ela fica tão linda no corpo das pessoas. Vocês não têm noção. Porque ela é uma saia bem cintura alta. O tecido dela é esse tecido de couro fake. Só que é um couro fake bem bonito, sabe? O toque dele parece até um couro mesmo. Ó, tô aproximando bem pra vocês. Ele não tem brilho. Vocês estão vendo mais brilhante aí na tela por conta da luz, tá? Mas é um tecido tipo de corino mesmo, né? E tem aqui, ó, esta parte aqui da saia. Ela tem uma fenda aqui na frente. Mas é bem suave, né? Até porque a saia, ela é... Ela é midi, né? Então, ela é bem compridinha. Sabe aquelas saias bem elegantes? E olha o detalhe aqui. Vocês estão vendo essas costuras? Isso daqui é pra deixar a saia bem certinha no corpo. A modelagem dela, em todo mundo que eu vi, ficou linda. Linda, linda. Que ela tem um corte muito bonito mesmo. Acho que vocês conseguem até ver já, né? Que o corte dela parece bem acinturado. Quadril mais redondinho. Afunila um pouquinho ali na perna. Parece linda, gente, mas tô achando pequena. E ela tem o fechamento por trás, em zíper. Aquele zíper invisível. E na parte de dentro, olha só. Ela é muito bem acabada também. Olha as costuras, né? Aqui do couro fake. Não é uma saia forrada. Mas é um tecido grosso. E assim, não tem nenhuma elasticidade também, viu, pessoal? Tá me deixando chateada. Porque eu tô olhando pra essa saia e eu acho que não vai dar certo, gente. Olha só. Olha só, no quadril. Tá bem justa, gente. Ai, tô ficando triste. Eu pedi tamanho médio. Só que assim, o médio da Daisy tende a ser um pouquinho menor, né? Eu olhei bastante as avaliações, gente. Então, não sei por que que realmente eu pedi médio. Se eu tava confiante que ia ser visto. Se eu tava confiante que eu ia emagrecer. Mas eu tô achando que ela é pequena. E ela vem, ó, com essas etiquetinhas diferenciadas. Que eu acho que é uma série diferente também da Daisy, ó. Tá vendo? Que é o mesmo detalhe que veio na sacolinha. Tá escrito Star Series. Então, acho que é uma série, não sei, especial, né? Alguma linha diferenciada. E a composição do tecido é 100% poliéster. Geralmente, esses coros, né? Sintéticos, coros fakes, são realmente poliéster. Sem muito segredo. Um tecido mais grosso, mais rígido. A curiosidade agora é como que ficará no corpo. Vou torcer pra dar certo. Agora eu vou convidar todo mundo aí lá comigo pra frente do espelho. Pra compor looks incríveis com essas peças. Bora lá! Eu vou começar mostrando aquela saia de couro sintético. Que eu falei pra vocês que achava que não ia me servir, né? Pois então, olhem só a belezura que ela ficou. Eu estou, assim, simplesmente chocada com a modelagem dessa saia, gente. Olha isso! Olha a elegância dessa saia. O caimento simplesmente perfeito. A fenda, uma fenda, assim, clássica e elegante, né? Sem ficar exagerada. Não, eu tô apaixonada, gente. Sério. E eu montei um look aqui, né? Uma pegada um pouco mais sensual até. Com este top aqui. Que eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês, né? Ele é tipo um corpetinho. Fica bem rígido. Então, eu montei um look, assim, vamos dizer, sensual. E ao mesmo tempo, elegante, né? Porque a saia é comprida, né? Uma saia midi. O look inteirinho da Shein, aliás, tá, pessoal? Inclusive, o sapato escarpão também vocês encontram lá na Shein. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. E eu não tenho nem o que falar dessa saia. O tamanho ficou perfeito, tá, gente? Ó, mas ele ficou assim a conta também. Se vocês tiverem as medidas um pouquinho maiores aí que as minhas, tá? Já peça um tamanho maior. Porque, olha só, na cintura ficou exatamente a conta. Eu coloquei um cintinho aqui, né? Pra fazer um charme. Mas dá pra vocês usarem tranquilamente essa saia, gente? Sem cinto. Eu vou tirar até pra vocês verem. Olha, ela fica linda de toda forma. É uma saia muito bonita, né? O material dela também no corpo, olha, ele parece couro real mesmo, né? Porque é um material mais grosso. Não é aquele couro que fica amassado, sabe? Aquele couro sintético, né? Couro PU, que fica com cara de muito fake, sabe? Ele realmente tem um tecido bonito no corpo. E vocês estão vendo que a fenda não fica exagerada, tá? É uma fenda que fica ali, ó, um pouquinho acima do joelho. Lembrando que esse daqui é um tamanho, né? Um tamanho relativamente pequeno da saia, né? Que equivale ao PP, tamanho médio. Então, aí, se vocês pegarem maior, a fenda vai ficar até mais suave. Mas eu achei ela bem delicada, ó. Não aparece nada de coxa, ó. Quando vocês andam, só que ela faz um detalhe ali na perna. Que dá, aliás, né? Toda a diferença pro look, que eu achei que ficou simplesmente incrível. Só comprem essa saia, porque vocês não vão se arrepender. Ela é mil de mil, com certeza. Comenta aí o que vocês acharam. Que casaco é esse? Meu Deus do céu! Olha isso! Gente, ele é maravilhoso. E eu tô muito feliz que ele serviu, porque eu achei que ele não ia servir. E ele ficou ótimo aí pras minhas medidas. A única coisa, gente, o único porém, né? Que eu fiquei um pouquinho chateada. É que, assim, no braço, ó, ele fica o comprimento ótimo, sim. Só que, assim, se eu colocar uma blusa de lã aqui, sabe? Uma blusa mais quentinha. Ele já vai pegar um pouquinho, assim, no braço. Sabe quando a gente faz assim? Olha só, como ele deu uma apertadinha. De leve, tá, gente? Vou usar demais esse casaco. Mas, se for um dia muito frio, eu acho que eu vou ficar um pouco incomodada com blusa de lã grossa por baixo. Porque o pé talvez teria ficado melhor nesta parte aqui do braço. Porque, de resto, olha, ele é bem grande aqui, ó. Sobra bastante tecido no peito, né? No quadril. É mais no braço mesmo, né? Que o tamanho PP que eu peguei. Não sei onde eu estava com a cabeça, né, gente? Eu estava com a síndrome de que estava muito magrinha no dia. E, realmente, ele pega um pouquinho no braço. Mas, bem pouquinho. Porque, de resto, não sei nem o que falar, gente. Ele é perfeito. Olha o caimento disso daqui, gente. Não parece aquelas mulheres ricas que saem com um copo de café e chocolate, assim, em Nova York, né? Naquele outono de Nova York. Fala, gente. Isso não parece? Estou, assim, apaixonada. Vocês percebem, assim, no corpo, que o material deste casaco, né? Ele tem, assim, um toque mais acetinado. Ele não chega a ser brilhante, gente. Mas, é um toque acetinado muito bonito. E, elegante demais, gente. É muito bonito, muito chique mesmo, sabe? Os detalhes dos botões e a parte de trás, né? Que ele tem aquela... É tipo de capinha mesmo, né? De trench coat. Olha só como que ele ficou. E eu estou mostrando para vocês abertinho. Mas, ele super dá para usar fechado, né? Eu vou tirar um pouquinho o celular aqui, gente. E vou fechar ele para ver como que fica fechado. Então, espera aí que não passo demais que eu vou mostrar para vocês. Prontinho, casaco fechado. E casaco mais lindo ainda. Eu nem sei falar para vocês como que eu prefiro, gente. Se é ele fechado ou se é ele aberto. Olha como que ele ficou lindo fechado. Olha só com o bolsinho. Ele é muito rico, esse casaco, gente. É uma peça, assim, realmente de luxo, tá? De boutique. E o recalhe desse cinto dourado aqui. Ele fica aquela gabardine, né? Um trench coat, mas muito sofisticado. Por conta do detalhe desse cinto, né? O detalhe dourado. Não é aquele cinto de plástico, né? E olha só como ele caiu muito certinho. Bem ajustadinho. Por isso que eu falo para vocês, ó. Tivesse pegado tamanho P, para mim. Acho que teria ficado mais certinho no braço, né? E aqui na cintura, ele se regula com o cinto, gente. Então, não precisa se preocupar que vai ficar largo, né? Porque ele é totalmente regulado, tá vendo? Então, o P também teria dado certo. É um casaco que vai esgotar rápido, com certeza. Então, assim, garantam. Porque, olha, é uma peça para vocês terem aí a vida toda, tá? Uma peça de luxo mesmo. Eu arrisco dizer que acho que dos casacos que eu tenho da Shein, inclusive da Motif, esse aqui acho que é o mais, sabe? O mais lindo. Não é o mais quente. Eu tenho um da Motif mais quentinho que esse. Mas esse daqui é muito sofisticado. Ele fica parecendo um vestidinho, olha. Para usar que nem eu estou, com a saia midi. Achei que ficou muito bonito. Eu nem abri aqui a parte de trás, né? Que tem aquele rachinho. Mas vocês sabem que pode abrir, que é para ficar mais bonito, né? E ele também está com a etiquetinha aqui. Então, por isso que vocês estão vendo o negocinho pendurado. Comenta aí o que vocês acharam desse casaco. Para mim, ele é mil de mil. Eu estou simplesmente apaixonada por ele, real. E para você que amou a saia, mas estava em dúvida do look, porque eu coloquei uma blusa muito sensual, né? Você queria um look mais executivo? Gente, coloquei agora com esta camisa. O tecido dela no corpo. Sabe aquele tecido que te abraça? Porque é muito gostosa mesmo. Ela parece um tecido de seda, sabe, gente? É muito gostoso no corpo. E o caimento dela, né? Ó, perfeito. Tamanho pequeno. Ficou ótimo nas minhas medidas. Podem se basear aí também. Ela tem até um formato um pouquinho maior, eu achei. Ela ficou bem soltinha, sabe? O que eu acho ótimo. Que camisa tem que ficar assim mesmo, né? Caindo mais, né? Soltinha, mais clássica. Sem ficar abrindo aqui no peito. Até porque ela tem esse detalhe que tampa os botõezinhos. Que eu acho que fica muito mais bonita. Mais elegante fica, né? E olha só a golinha, eu deixei até aberta pra vocês verem que realmente ela é muito estruturada. Mas dá tranquilamente, ó, pra usar fechadinha, né? Quem gosta de usar fechadinha. A manguinha eu deixei assim, arregaçadinha, né? Que vocês sabem que eu gosto. Fazendo um charme na blusa, né? Mas ela tem um comprimento ótimo. Deixa eu soltar aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Eu soltei só pra vocês terem uma noção do comprimento. Ó, ficou bem compridinha, inclusive. Perfeita, gente. O caimento dela atrás, olha só. Coloquei ela por dentro da sainha, né? Eu sei que ela tem outras cores. Principalmente a branca, eu acho que vale super a pena. Que é aquela camisa chique, sabe? Pra gente colocar mesmo no guarda-roupa ali, inteligente. Montar muito o look. E branca vai com tudo, né? A azul tá super em alta, mas branco é branco. Eu acho que tem que ter uma camisa branca bem bonita. E eu vou falar pra vocês que essa camisa é uma camisa muito bonita que vale a pena, tá? E o preço dela tá excelente, gente. Então, ó. Só elogios 10 de 10. Vim apresentar pra vocês a calça mais linda que eu já comprei na Shein, sem sombra de dúvidas. E já aproveito pra mostrar um look que eu montei com ela, de novo com esse top. Que eu sim, eu tô apaixonada por ele, vocês já perceberam, né? E eu dei uma pegada mais fashionista, colocando aqui um lenço no pescoço. Tudo da Shein, tá, pessoal? Olha só que lindo que ficou. Mas eu vou montar também com a camisa azul, gente. Só que assim, eu preciso falar da calça com uma blusa mais justinha, até pra mostrar pra vocês em relação ao tamanho dela. Primeiramente, ela é maravilhosa, né? Olha só que corte mais lindo, como ela deixa o corpo lindo. E como eu falei pra vocês, ó, o comprimento dela é mais curtinho. Mas é o modelo da calça, tá, gente? Não é que ela está curta. Ela é pra ficar curta mesmo. É uma calça, assim, um pouquinho mais cenoura, né? Ela não é uma calça de boca super larga. Então, ela é pra ficar mostrando o sapato mesmo. E eu tenho adorado esse estilo, gente. Fica muito bonito, muito elegante. Principalmente, se a gente coloca, assim, com saltão, né? Que é como eu gosto de usar. E esse detalhe aqui com o cintinho, olha como ficou super charmoso. E aí, eu quis montar com esse look, né? Como eu falei pra vocês, porque a calça, ela ficou um pouquinho larga. Olha só, gente. Eu vou até tirar o cintinho agora, pra vocês terem uma noção. Eu pedi tamanho médio, né? Geralmente, eu peço, sim, tamanho médio da Motif. E dá super certo. Mas essa daqui, eu achei que o corte dela é um pouquinho maior. Na perna, ela ficou ótima, né? A largura. No quadril, também, não me incomoda ficar mais larguinha. Acho que fica até elegante mesmo, né? Mas, olha, atrás, na cintura, vocês podem ver que ela tá, ó... Atrás na frente, né, gente? Ela tá realmente bem, ó, larguinha. Tá vendo? Ela chega até a cair um pouquinho. Se eu coloco a mão no bolso, olha como ela cai, ó. Aí, aparece até a parte do topzinho aqui, né? Que ele é tipo um corpetinho, né? Então, ela tá realmente caindo. Sem cinto, eu já não consigo usar essa calça, né? Então, assim, eu falo pra vocês se basearem aí nas medidas, né? E comprarem o tamanho certinho. Porque é uma calça que vale demais o valor dela, tá, gente? Como eu falei, é uma das calças mais lindas que eu já peguei aí na Shein. E é isso, gente. Maravilhosa. Atentem-se apenas à questão do tamanho. Porque, de resto, a calça é simplesmente incrível. Muito confortável. O caimento dela é lindo. Comenta aí o que vocês acharam. E agora, bora tirar esta blusinha, né? Que eu não tô tirando mais ela do corpo. Tô apaixonada também por ela. E vamos colocar o look com a camisa azul e depois com o blazer azul. Bora lá. Olha como ficou elegante, gente, esse look clássico. Um look bem bonito pra trabalhar, pra passear, pra muitas ocasiões, né, gente? E um look super confortável, de peças de qualidade. E eu estou simplesmente encantada. Eu quis mostrar pra vocês, né, com a calça, assim, mais larguinha, né? Que com a blusa, tá vendo como sobra, gente? Olha, eu até abri o cintinho aqui pra mostrar pra vocês, né? Que realmente, com a peça mais justinha, fica até mais fácil da gente conseguir prender. Mas, com a peça mais larguinha, né? Tipo a camisa, olha, a calça não consegue nem dar conta de segurar, tá vendo? Inclusive, eu quero mostrar pra vocês como que é a blusinha também, ó. Se não usar ela por dentro, né? Que às vezes vocês me perguntam com o comprimento da blusa, né? Olha só, ela é bem soltinha, tá? E ela é mais compridinha. Não acho que seja uma blusa pra usar como camisão, né? Tipo aberta, né? Com uma blusa por baixo. Porque ela tem um corte mais reto, assim, ó. Tá vendo? Na parte de baixo. Não tem aquele corte mais arredondado, né? Que aí fica mais legal pra usar por cima. Eu acho que é uma camisa pra usar por dentro mesmo. Eu só queria mostrar pra vocês que ela é mais compridinha. E ela é bem grandinha, ó. Sobrou bastante aqui em mim, tá, ó. Então, pode pedir a numeração aí de vocês que vai dar super certo. Agora eu vou me ajeitar de novo aqui com a camisa, gente. E vou colocar o blazer azul marinho. Que eu acho que vai ficar lindíssimo também. Vai casar as cores, né? Vamos ver? Vamos ver. Se um dia fui pobre, não me lembro. Com mais um look de milhões que eu trago aqui pra vocês se inspirarem. Montado com este blazer azul marinho. Que é, assim, a cara da riqueza, hein, gente? Olha só. E olha só como esses tons, eles super casam. Fica muito elegante. Bem old money, né? Bem clássico. Sério, gente. Tô me sentindo, assim, executiva de milhões com esses looks que eu trouxe pra vocês nessa comprinha. Acho até que merece chamar, né, o vídeo dos looks de milhões. Porque realmente, olha... Eu achei que todos ficaram muito incríveis, assim. Os looks casaram uns com os outros, né? Em relação ao blazer, olha, gente. Que blazer estruturado, né? Agora que vocês estão vendo ele bem passadinho. Ele é muito elegante. Os detalhes desses botões, eu acho que, assim, é o destaque desse blazer. Fica muito bonito. Eu gosto muito, né? São botões diferenciados, né? Os botões são de metalzinho. Não lembro se eu tinha passado pra vocês, né? Mas como eu tive que costurar um botãozinho que caiu aqui, eu vi que ele é um botão de metal. Não é um botão de plástico, o que também já traz a diferença no blazer, né? Vou mostrar atrás aqui pra vocês. O comprimento, ele não tampa o bumbum, tá? Ele não é um blazer alongado, como eu falei pra vocês, né? A única questão é em relação ao tamanho. Porque, assim, eu pedi tamanho pequeno, que geralmente é o tamanho de blazer que eu peço na Shein, né? Ele funcionou super bem aqui na cintura, no peito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele fechado, que fica um arraso também. O comprimento do braço ficou ótimo. O comprimento do blazer também, ele não chega a ser um blazer super alongado, mas ele não é um blazer curto, ó. Ele fica aí, ó, bem na altura do quadril. Achei que o comprimento ficou excelente. No ombrinho também, ele tá, ó, na medida certinha do meu ombro, né? Eu tô... Já mostrei minhas medidas pra vocês se basearem. Só que, assim, em um único lugar, ele tá me apertando. Que é aqui, ó, naquela parte também do braço, ó. Mais ou menos onde eu mostrei pra vocês que o meu sobretudo da Motif também apertou. A diferença é que o sobretudo eu peguei XS, né? Que é o tamanho PP, né? Não sei porquê, eu estava com a cabeça, né, em outro lugar. Não é possível pra eu pegar PP. Mas esse daqui eu peguei, sim, o tamanho P, que é o meu tamanho padrão, né, de uso de blazer. Mas eu achei que o braço dele é justo. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tá assim, sabe? Me apertando mesmo. E isso porque eu tô com uma blusa bem fininha, né, que é essa camisa. Se eu for colocar uma blusa de lã aqui, não vai dar certo, gente. Vai incomodar real. Eu recomendo vocês pegarem um tamanho maior desse blazer. Inclusive, eu acho que eu vou pegar ele no médio pra mim. Pra eu conseguir usar mais, né, ter mais possibilidades de looks. Senão, eu vou ficar restrita a usar ele só com blusa mais fininha. E eu não quero. Se eu tiver que dar um abraço numa pessoa, olha só. Ele já me paralisa, tá vendo? Inclusive, né, a manga acaba ficando um pouco mais curta aqui. Porque ela não tá no tamanho ideal na circunferência do braço. Porque, de resto, ele é simplesmente incrível. Tanto que eu quero pegar o tamanho maior pra poder usar muito. E pra mim, o azul marinho também é uma cor super essencial de blazer. Junto com um blazer preto, um blazer branco, né? Porque é um tom muito sofisticado. Olha como ele fica, né? Aquela cara, tipo... Gente, vou pegar um avião agora. Ou vou pra uma reunião de negócios, né? Negócios muito importantes. Ele fica muito sofisticado. E agora eu vou fechar ele aqui pra vocês verem. Que ficou a coisa mais linda também. Fala se não é o máximo do garbo e elegância. Muito bonito. Tanto aberto quanto fechado. Olha, não sei nem como que eu gosto mais. Ele fica mais acinturadinho também. Olha só, gente, como ele desenha o corpo, né? Não é um blazer oversized. Ficou muito bom aqui também. Que pena que no braço ele ficou apertado. Porque assim, o caimento no resto eu achei que ficou simplesmente perfeito. Em relação ao bolso, eu não abri, tá, gente? Mas parece que tem realmente o bolsinho aqui, né? Então, depois nas minhas redes sociais, se eu conseguir abrir esse blazer, eu aviso vocês, né? Apesar que eu tô pensando seriamente em pegar um maior. Vamos ver o que eu decido. E de resto, olha, o look inteiro ficou perfeito. Achei, inclusive, que os detalhes dos botões, né? O preto com o dourado, casou demais, né? Com a calça. Parece que tá combinando com a calça. Aí, o detalhe em preto combina com o sapato. Ai, gente, olha, sério. Sem comentários. 10 de 10 nesse look. Esse blazer vale milhões. Peguem esse blazer que ele tá num valor, assim, incrível. E pra finalizar agora, quero mostrar pra vocês este look com aquele sobretudo da Motif maravilhoso. Que eu acho que é outro look que vai ficar um arraso. E olha só como que ficou o look com o sobretudo. Fala-se também, não ficou incrível? São looks, assim, quase que de tom sobre tom, né? Só com a camisa destacando. Ficou muito legal. E aí, fica um look mais quentinho também. Aqui eu deixei na proposta do cintinho aberto, né? A gente pode, inclusive, deixar mais acinturado esses casacos, gente. Fechando o cintinho atrás, sabe? Meio que amarrando ele aqui atrás. E aí, vocês conseguem deixar no formato mais acinturadinho pra quem gosta, né? Eu deixei mais soltinho assim, né? Que eu acho que fica bem lindo. E aí, quando a gente anda, né? Fica tão elegante esse tipo de casaco. E com a calça ficou lindo. Com a saia ficou lindo. Gente, gostei de todos os looks. Olha, uma comprinha que eu fiquei muito satisfeita. Espero muito que vocês tenham gostado também. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem o que vocês gostaram mais. Qual peça que vocês mais amaram também. Porque eu amei todas. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas da Shein. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, já aproveita pra deixar o seu like. Se inscreva aqui no meu canal. E ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Quando não são esses vídeos mais longos, mostrando os detalhes das peças aqui em mãos. Temos os vídeos mais curtinhos nos shorts. Com muita dica de moda e muito look pra vocês. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais. Tá esperando o que? Bora agora mesmo me seguir. Porque por lá sempre eu posto muito conteúdo também de moda. Faço aqueles vídeos mais curtinhos. Com muita inspiração de look. Além de mostrar spoiler nos stories. Quando as comprinhas chegam em primeira mão. Então, bora me seguir agora mesmo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.